Fala aí pessoal do YouTube do Futebolês, a gente chega pra falar dessa vitória por 2x1 aqui, mesmo na Arena Castelão, uma vitória que consolida, né, tudo que o Fortaleza fez ao longo dessa primeira fase, deixa o Tricolor na primeira colocação do grupo, o Boca até venceu lá, goleou o Potosi, mas com a vitória por 2x1, a equipe Tricolor se garante como primeira e agora aguarda o resultado aí do pessoal que vem da Libertadores contra os segundos colocados dessa fase de grupos, pra depois saber quem ele vai enfrentar nas oitavas de final da Sul-Americana. É o Fortaleza conseguindo o primeiro check aí nessa competição, numa partida mais preguiçosa, né, mais arrastado, o Fortaleza faz o resultado no primeiro tempo, muito em função também dos erros da equipe do Trinidense, acho que o Fortaleza acabou não sendo um time tão preciso na hora de criar jogadas, muitos erros de passe, muitos erros de criação, poucas jogadas ali com um pouco mais de lucidez, tanto é que o primeiro gol sai num erro ali do Quinhones, goleiro, da equipe paraguaia, e o segundo gol numa jogada individual do Bruno Pacheco, que acaba se transformando numa tabela com o Lucero, e o Lucero de forma precisa acaba fazendo o segundo. O Pochettino fez o primeiro, o Lucero fez o segundo, o Trinidense até marcava bem, mas não conseguia sair pro ataque, não conseguia esboçar algum tipo de criação, de reação contra o Fortaleza. Mas a gente viu o Fortaleza dominando. No segundo tempo poderia ter sido rasgado assim da história, do mapa, porque o Fortaleza quis muito pouco atacar, quis muito pouco ser um time mais, que pressionava um time mais ofensivo, e o Trinidense com muita limitação de poder fazer frente ao Fortaleza. Até esboçava sair pra frente, sair ao ataque, mas não conseguia criar tantas jogadas. O Voivoda foi fazendo mudanças, eu acho até que ele demorou a fazer algumas mudanças, porque poderia, até o placar um pouco mais encaminhado, colocar outros jogadores, talvez dar um pouco mais de ritmo, dar um pouco mais de descanso a outros jogadores, mas ele não escolheu isso. Até que ele só coloca os dois últimos, Kaiser e Martínez, soltando cinco minutos pro tempo regulamentar estourar. Então, entrou o Hércules, que participou muito pouco, entrou o Kervin, que teve a oportunidade de fazer gol, de finalizar, acabou não sendo tão efetivo. Entrou o Matiuca, que talvez tenha sido o que mais apareceu, que mais procurou o jogo, mas também foi muito pouco efetivo, pra o que se esperava dele. E depois o Kaiser ainda perde um gol, quando entra, praticamente só ele e o goleiro. E o Martínez também, que se movimentou, roubou algumas bolas, enfim, acho que o Fortaleza foi um time ok, mas o que era necessário pra hoje, o contexto do jogo. Voivoda, 233 jogos, o maior treinador em número de jogos da história, e não poderia ter sido diferente. Uma vitória pra consolidar todo o planejamento que foi montado. Esse é um breve resumo de um jogo que poderia ter sido melhor, mas o que mais importa é a classificação em primeiro lugar. E avançar pra próxima fase.